Tem uma aqui que é pique putarinha do PK, mano, que nem vocês também, posso colocar aqui pra vocês ouvirem. Lógico. Qual que é o nome da menina? Que canta essa música? É a perla, mano. Não é a perla, não. Você aqui vai colocar no TikTok, hein, pode ir pra, acredita. Pô, perla é foda. Eu escutava ela demais. Vou colocar a parte do PK. É a biana. 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 É o MC Biana. É mesmo. Biana. Biana era. Foda, eu vou colocar uma aqui pra vocês verem. Põe agora, hein. Agora. Alô, P-Beats. Esse é o PK. Aqui é o baforano, hein. Tu fica de quatro e pede pra tomar tapão. Tu fica de quatro e pede pra tomar tapão. Tá acompanhando, quer ser exclusivo, hein. Eu já tô fazendo o TikTok, pai. Eu já tô fazendo o TikTok. Tica, soca, 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 tudo na minha chota. A nós é bandido ruim, perigos e procurado. Se elas querem, votar e ar, eu do conta do recado. Vou te pegar, te comer e apagar o seu contato. Ficou foda, né? Essa aqui vai retizar no TikTok. Pode pôr, acredita. Vé, foi boas, né? Mais uma. A gente já fez quatro com o PK, já. Caralho, então o bagulho vai arrepiar já pra esse mês aí. Então, mês que vem... É mais. Tem várias pessoas na lista. Vai tomar umas dez músicas que eu estou nas pistas, então. Se Deus quiser. Daqui um mês, dois meses. Se Deus quiser, pode pôr. Aí sim, da hora, hein, mano. Tem que levar uns pendrives pras festas, já dá pros DJ e fala, ó, aqui, ó. É, pode pôr, a verdade. O bagulho tá logo lá e os caras já soltam lá. É, manda aí. Rapaziada, família do mini podcast, você que gostou desse corte aí, já começa a se inscrever. Já vai lá no nosso canal oficial também, já assiste inteiro desse capítulo. Se você não gostou também, já se inscreve aí também pra ajudar. Mesmo ajudando o próximo, tem que ajudar de quem gosta, de quem não gosta, tem que ajudar todo mundo. Beleza? É isso aí, vai no Instagram também. Ajuda a gente a bater lá um milhão de seguidores. Muito obrigado, até o próximo cortes. Tchau. Tchau.